DJ Pedro, tá ligado? É o Dan One, o Orião Então vai Veneno é falar mal da vida dos outros Muito feio, feio, reganância Aí pros olho gordo, puxa o freio Contro reforçado, tu chupa Pros decalcado, embaralhado, organizado Hoje eu sei que é que é, amenizei para as que tá com tempo Até aprendi que tu deu um momento Então tá perdendo, eu tô sem sentimento É pouco pra entender Desabedegui, tô aí, reagir Vigância eu não quero mais, agora é puro lazer Ah, eu vou ter que lembrar Vou marcar de ver, não ir ou comer, abandonar Não posso me apaixonar Outra não me fez sorrir Outra já me fez chorar Ah, eu vou ter que lembrar Vou marcar de ver, não ir ou comer a banca Não posso me apaixonar Outra não me fez sorrir Outra já me fez chorar Pra chavear eu vou com a da Gold Lê, bô Vacada na Kill, logo da Foice é 12 Jordan, vem, pô Me perguntaram do meu coração Não sei qual é o paradeiro Deve se encontrar por algum bailão Enteado num balde de gelo Ah, eu vou ter que lembrar Vou marcar de ver, não ir ou comer, abandonar Oh, não posso me apaixonar Outra não me fez sorrir Outra já me fez chorar Ah, eu vou ter que lembrar Vou marcar de ver, não ir ou comer, abandonar Oh, não posso me apaixonar Outra não me fez sorrir Outra já me fez chorar Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Veneno é falar mal da vida dos outros Muito feio, feio, reganança E pros olho, gordo, poxa o freio Fucro reforçado, eu tô chucro Puse calcado, embaralhado, organizado Hoje eu sei, bem que é, quer A menina se imparaça e tá com tempo Até aprender que tudo é um momento E tu tá perdona, tu sem sentimento É pouco pra entender Desabir, regue, tô aí, reagir Vingança eu não quero não Agora é só pular, você vai Ah, eu vou ter que lembrar Vou marcar de ver, não ir ou comer, abandonar Oh, não posso me apaixonar Outra não me fez sorrir Outra já me fez chorar Ah, eu vou ter que lembrar Vou marcar de ver, não ir ou comer, abandonar Oh, não posso me apaixonar Outra não me fez sorrir Outra já me fez chorar Pra chave, eu vou com a da Code Playboy Marcar da Nike com o logo da Force 12 Jordan, vem por Me perguntaram do meu coração Não sei qual é o paradeiro Não posso me apaixonar Outra não me fez sorrir Outra já me fez chorar E eu, Coringa dos Fluxo Vai dar certo Outra não me fez sorrir 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 Obrigado.